É rapaziada, eu tô com o Polo aqui no lugar top, mano, e hoje a gente vai fazer mais um assunto aí muito interessante pra vocês que tem dúvidas sobre qualquer tipo de assunto sobre o Polo, inclusive manutenção, né rapaziada? Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês, muito interessante pra vocês que vão comprar um Polo e não sabem quanto que fica pra fazer o freio do Polo, né cara? Pra falar a verdade, as pinças de freio, né? Que muitos tem dúvida, tem carro que é muito caro, tem carro que ele tem quatro pinças, né? Tem duas na frente e duas atrás, né? O Polo só tem as duas na frente, vou tá explicando tudo pra vocês, quanto que fica pra fazer, já fiz já uma vez aqui do Polo e vou tá falando sobre valores e tudo mais, rapaziada. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tô começando mais um vídeo, é um pesado, e hoje eu tô aqui trazendo mais um assunto de manutenção pra vocês, né? Inclusive do Polo, cara. Tô aqui com o meu Polão 2008, cara, esse carro aqui tá lindo, rapaziada, se liga nisso, tá muito lindo, mano, tá muito lindo demais. Tô me encantando todo dia com esse carro aqui, todo dia que eu acordo, olha esse carro, cê é louco, mano. Eu falo, cara, como que eu consegui realizar um sonho que eu sempre tive? Consegui correr atrás e consegui realizar, né? Então, bora lá. Freio do Polo, né? Que muitos de vocês têm dúvida sobre se é caro fazer, se não é, quantos que eu paguei naquelas pinças, sabe? Aquelas pinças de freio, aquela pastilha de freio, né? Pra falar a verdade, a pastilha de freio, quanto que eu paguei nas pastilhas de freio? É barato, é caro, fica quanto pra fazer ele completo, né? Pra vocês que não sabem, né? O Polo, ele não tem freio na traseira, né? Ele não tem as pinças de freio aqui atrás, ele é desse jeito aqui, ó. Então, é menos mal, né, cara? Então, ele só tem na frente, isso daí ajuda pra caramba. Tipo assim, não é que ajuda, eu acho bem bonito ter o freio na traseira, sei lá, dá um estilo a mais no carro. Só que eu pintei de laranja, cara, olha como ficou, deu destaque pra caramba ali atrás, né? E ele só tem as pinças aqui na frente, que eu pintei já faz um tempão já, tem que dar uma retocada nele. Vocês podem ver que tá meio descascando aqui já, cara, vou ter que dar uma lixada nele e vir com a tinta laranja florescente de novo. Então, bora lá. Essa daqui é as pinças do freio do Polo, né, cara? Vocês podem ver que ela é bem grande, ela não é muito pequena não, porque é pra suportar, né? Pra frear um carro desse tamanho, um carro pesado. Então, quanto que eu paguei aqui nessas pinças, nas pastilhas de freio aqui do Polo? Cara, vou falar pra vocês, eu peguei uma pastilha muito top, né, na Autozone, né, que eu acho bem top pra tá comprando lá. E paguei em torno de R$89,00, uma marca deles lá, uma marca top de linha. R$89,00 o par, né, que eu paguei. Então, vocês podem ver que a manutenção do Polo nessas partes de freio, rapaziada, não é muito caro pra fazer. Aí, meu tio, acho que cobrou, eu não lembro quanto que ele cobrou pra eu fazer esse trampo aí. Eu não lembro se foi R$50,00. Tem mecânico que cobra até mais, né, cara? Mecânico que lá, que suga seu dinheiro mesmo, ele vai cobrar bem mais, vai falar que é difícil, que é não sei o quê. Muito mecânico aí que é bom, cara, que é, que fala o valor certo ali, o valor que vale realmente. Não é só um todos que são assim, né? Já sofri muito com mecânico, cara. Não sei vocês, mas eu já sofri muito com mecânico aí que me passou pra trás, me enrolou, falou de um problema que não era e golpeou, cara. Levou muito dinheiro. Mas, se você levar aí no mecânico bom, né, um mecânico fiel aí, um mecânico que você confia, um mecânico que faz um valor justo, que é o realmente, né, cara, tem que ser um valor justo, né? Porque a gente tá no Brasil, cara, tem muita gente enrolão. Você tem que ser diferente no meio dessas pessoas, né? Fazer o trampo justo porque não é fácil ganhar dinheiro, não é fácil manter um carro, entendeu? Então, tem que ser justo, tanto justo na hora de você pagar o mecânico e tanto justo na hora dele passar os valores que realmente está precisando, né, mano? Então, rapaziada, R$89,00 eu gastei, acho que meu tio comprou, acho que R$60,00, R$50,00, R$60,00 aí pra trocar as pastilhas. Não é difícil, tem que tirar a roda, né? Tem que ter um negócio lá pra abrir ela, aí você troca. É simples fazer, mas você tem que ter todas as chaves aí pra tá fazendo esse processo. Então, pra vocês verem que o Polo é um carro, ele, tipo assim, ele tem um, tinha o preço de um Gol, né, que subiu pra caramba o preço do Polo. E hoje em dia você acha um Polo desse aqui, 2008, aqui, por R$25,00 a R$30,000, na época aí que eu comprei, não era esse valor aí, então ele era o preço do Gol. E conforto de Golf, cara, era um carro que você conseguia manter as coisas de boinha. Conseguia não, você consegue manter muita coisa barata nesse carro. O carro da Volks, né, cara, nossa, eu sou fã demais, sou muito fã, não pretendo sair da Volks tão cedo. É um carro que, mano, eu curto demais, rapaziada, a Volks é Volks, pai. Não tenho, não tenho o que falar. Não sei vocês, se vocês curtem, tipo assim, eu não tenho, é... Muitos vão falar assim, pô, Gá, mas você tá falando aí que outros carros é ruim? Não, rapaziada. Eu sou fã da Volks, né, mano, não sei vocês, o carro que vocês têm, o primeiro carro que vocês teve, pode ser da Chevrolet, da Fiat. Então, vocês sempre vão gostar da marca que foi o primeiro carro, o carro que te deu menos dor de cabeça, né. E a Volks é um carro que eu curto pra caramba, cara, é um carro que eu não pensei em sair tão cedo. Vocês podem ver que a manutenção dos freios aqui não é caro pra tá fazendo, a manutenção desse carro aqui não é caro. Sim, tem algumas coisinhas que pesam no bolso? Tem, rapaziada, eu não vou falar pra vocês que não tem. Mas esse carro não quebra, cara, não quebra, rapaziada, não quebra. O único problema que eu tive é no sensor de óleo lá que eu mostrei pra vocês que quebrou três vezes, mas as três vezes que eu coloquei, cara, comprei totalmente paralelo, os caras prometendo que era original, fui enganado aí, né. Mas é um carro que não quebra, é um carro que não te dá dor de cabeça, é um carro guerreiro, mano, motorzinho. Mano, esse carro aqui tem muito upgrade também pra fazer, escapizão pesado. Lembrando vocês, com 16 mil inscritos, a gente vai lançar o escapizão no polo, cara, escapizão duplo, mano. Que vai vir pesado, eu tô usando um escapamento aqui de uma saída de 4 polegadas aí, bagulizão brabo, mas vai vir uma dupla que eu já mostrei no vídeo. Pra vocês que não viu ainda esse vídeo aí, eu peço pra vocês aí que dê uma olhada lá no canal, né, que saiu todo o processo aí, saiu todo o processo do escape que eu vou preparar no polo com 16 mil inscritos. Tá quase chegando, tá quase batendo esse número. Compartilha o máximo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, rapaziada, que isso aí vai fortalecer demais essa caminhada. Eu vi que caiu bastante as visualizações também, mano, isso aí me deixou um pouco triste aí também. Mas, é, coisas, mano, é coisas que a gente vai consertando, tá ligado? É, muitos falaram assim pra mim, é... Ô, Gapô, mano, você tá só investindo no polo, mano, você não pensa em coisas maiores, mais grandes, cara, que isso? Sim, rapaziada, eu penso sim, mas o dinheiro não tá dando, mano. Eu tô gastando muito combustível com o polo, tá bebendo muito, por conta do preço do combustível também, né, rapaziada? Tá quebrando minhas pernas também, tô demorando pra fazer upgrade no polo aí, porque, nossa, cara, tá pesado, rapaziada, tá pesado. Mas é um carro, mano, de verdade, pra vocês que tinham dúvidas sobre pinça de freio, sobre freio, sobre parte de manutenção, rapaziada, não é caro fazer essas partes de manutenção, é um preço justo aí que a Vox dá pra você, porque cabe no seu bolso. Não vou falar pra vocês esses carros mais novos aí, né, mano, Nivus, Virtus, Polo dos Novos, Golf, porque aí já é um dos carros já que vai pesar um pouquinho no bolso, por ser novo e tal. Mas, Paulão, pra muitos que tem dúvidas aí sobre manutenção, sobre freio, se é caro fazer, rapaziada, vai caber no seu bolso, mano. É que agora aumentou muitas coisas, né, cara, mas é um preço justo aí que vão fazer pra você, eu tenho certeza, cara, não é um carro que pesa aí. Vocês podem ver que o bagulho tem um conforto, cara, esse carro aqui, cê é louco, o bagulhozão é brabo, pensa. Tá partidona aqui no bichão? Então, sobre parte de freio aí, as pinças de freio, a reservona cantando, tchê, então as pastilhas de freio ali que você vai comprar aí, uma boa mesmo, uma top aí, você vai pagar entre 90 reais aí, eu paguei 89, 89 reais aí numa pastilha boa da marca lá da Autozone, né. E eles falaram que essa pastilha aí é uma das top, cara, é uma boa pra caramba, ela aguenta pra caramba, e até meu tio, que é mecânico, a hora que ele pegou, ele falou que era top mesmo de qualidade o negócio. Então, cara, cês têm que pesquisar também, né, não vai comprando qualquer uma, cês pesquisam a marca também, porque existe variados valores aí de pastilha de freio, né, pra vocês estarem comprando. Mas cês podem ver aí que cabe no seu bolso, cara, não vai ser nada que não vai caber, cês que têm medo de querer comprar o polo e não saber se vai caber no seu bolso ou parte de manutenção, essas coisas não, cabe sim, rapaziada, pode confiar. E é isso aí, mano, vamo que vamo, deixa muito like, se inscreva no canal, compartilha o máximo, 16 mil inscritos vai vir o projetão do escape, mano. Então, peço pra vocês aí que fortalecer demais essa caminhada, né, e, mano, cê é louco, e é nóis, rapaziada, é nóis, tamo junto. E compartilha o máximo, 16 mil inscritos, cara, vai vir o projeto novo aí no polo, então, mano, não vou nem estar falando muito, já falei em vários vídeos aí que vai vir o projetão brabo pro carro. Não tá sobrando muito dinheiro por causa de combustível, cara, subiu e trabalha o mercado, mano, o dinheiro tá indo tudo, rapaziada, nossa, cê é louco, cara. Mas é isso aí, rapaziada, tamo junto, pra vocês que querem saber sobre manutenção de freio, eu vou estar fazendo algumas manutenções aqui, muito necessárias aí pra vocês que vão comprar um polo também. Inclusive do som, cara, esse som aqui tem um segredo, rapaziada, que muitos não sabem, mas eu vou estar explicando em tudo em um vídeo específico, né. Vou estar explicando aí pra vocês sobre o que que acontece com esse som aqui, que ele tem um problema de travamento, e só com o manual aí, original do som, que você vai conseguir destravar. Vou estar explicando tudo pra vocês que tá passando por esse problema, pra você que vai pegar um polo e não sabe sobre esse som aqui. Eu vou estar explicando pra vocês, isso aqui vai ser muito interessante pra vocês, rapaziada, muito interessante de verdade. Então é isso aí, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, com 16 mil inscritos e logo, logo vai vir muito conteúdo bravo pra vocês, mano. Vou estar falando sobre todo o projeto de manutenção, todos os gastos, tudo, rapaziada, que vocês precisam saber pra você ir lá comprar seu polo aí com toda a segurança do mundo, rapaziada. Então é isso aí, tamo junto, é nóis, fortaleça, mano, rumo a 16 mil inscritos, tô louco pra lançar esse escape novo no polo, mano. Então fortaleça, rapaziada, tamo junto, é nóis e fui!